O grande objetivo do encadido é destruir a pessoa para ofender a Deus E ele joga no chiqueiro E o menino foi para o chiqueiro E no chiqueiro o que aconteceu? Ele caiu em si Que coisa maravilhosa Que passo fundamental para o milagre Peça hoje ao Senhor essa graça de cair em si E aí meus irmãos vem o segredo fundamental do milagre Que ocupa praticamente a metade do meu livro Segredos para a Cura Interior O que foi que fez esse menino decidir voltar para a casa do pai? Foi porque ele perdeu tudo? Não Quantas pessoas perderam tudo e não voltaram para a casa do pai? Estão aí jogados na rua Piores ainda, mais revoltados Porque ele ficou doente? Não Quantas pessoas ficam doentes e ainda se revoltam contra Deus Acabam fazendo pacto com o demônio Pior ainda, torna-se uma pessoa desprezada e desprezível Uma semente de inferno para o mundo? O que fez ele voltar para o pai foi o seu estado de depressão? Não Quantas pessoas estão deprimidas Estão se empanturrando de remédio, de bebida, de drogas? Mas o que fez ele voltar para o pai foi Recordar-se Quem era o pai? Na casa do meu pai Até os empregados Tem pão em fatura E eu estou aqui E Obrigado.